De segunda à sexta, o chef Carlos Afonso é o chef de serviço do 24 Kitchen. Um coentrinho aqui em cima, só para não me esquecer de onde é que venho. E serve-nos em cada receita, histórias deliciosas. Ainda ela me fala do arroz, portanto eu fico um arroz que simboliza ali o dia em que nos apaixonámos. E a base de um bom arroz é o caldo. Só nos falta picar aqui a salsa e seguir para o empratamento. Chef de serviço, de segunda à sexta às nove, no 24 Kitchen. Tchau, tchau.